Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Coleto a opinião sobre essa situação, porque nós estamos aí há seis anos da assinatura do convênio, do comprometimento, da contrapartida e a obra de tratamento não iniciou ainda. Sem falar que a camélia e o butiá, assim como as capivaras, também ainda não tem água encanada em casa e a água continua indo de caminhão-pipa. E era outra meta desse contrato que deveria ser cumprido pela Corsair. A sua pergunta, Dado, do saneamento, não se trata de oposição, não se trata de, no meu entendimento, não se trata de situação. O meu sentimento como cidadão, o meu sentimento como tapense nato que sou, que tive a minha família toda enraizada aqui em Tapes, meu pai, o ex-prefeito Paulo Simchen, os meus tios, Gabriel Simchen, o meu tio Antônio Simchen, os familiares da minha mãe também, o sentimento que eu tenho é o seguinte, que talvez seja, e eu vou talvez fale o óbvio, que todos tapenses, ou a sua maioria pensem, é que a velocidade da degradação do nosso meio ambiente, da nossa lagoa, ela é muito rápida. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, 17, 18 anos, eu pescava na lagoa aqui, pegava peixe, pegava pintado, pegava peixe de bom porte, hoje não tem mais. Então a gente vê a Corsã vendendo a nossa água, a água do subsolo tapense, que é dado um tratamento à Corsã, segundo informações de pessoas que têm mais conhecimento que eu, arrecada mais de 5 milhões por ano em Tapes. E no meu entendimento, a contrapartida é muito baixa. Há poucos dias atrás, a maioria das torneiras que se abriam em Tapes, se abria com água preta, em muitos casos, e muitas vezes, principalmente quando faltava água. Então as nossas crianças têm o prejuízo de ter essa água, as famílias todas têm o prejuízo de ter uma água dessa qualidade. Isso é inadmissível, é uma coisa que não tem cabimento. A pessoa pagar uma conta, um valor que não é um valor, vamos dizer assim, social, é um valor alto. A conta de água é um valor alto. Eu já, outra vez que eu fui vereador, eu levantei essa questão do tratamento de esgoto, que não funcionava, e não tive sucesso na Corsã. Porque cabe ao poder executivo executar o contrato com a Corsã. Eu defendo a ideia que o contrato com a Corsã, que eu não conheço detalhes técnicos desse contrato, mas que deva ser executado a favor da população de Tapes, seja através de uma melhor qualidade da água, seja através da contrapartida, através do tratamento do nosso esgoto. Porque a velocidade, daqui a uns dias, nós não teremos mais condições. E aí vem a FEPAM, coloca placas de impróprio para banho, e o prejuízo é para todas as crianças de Tapes, que hoje todas as crianças que vão na lagoa apresentam, a maioria das crianças que vão na lagoa, a minha filha, por exemplo, apresentou um problema, uma virose violenta pela poluição das nossas águas. E, sem falar na questão econômica, na questão do turismo, na questão das pessoas que vêm para Tapes gastar nos supermercados, das pessoas que vêm fazer despesas nas lojas, das pessoas que vêm veranear em Tapes, estão deixando de vir para Tapes por... A mesma situação que está em Tapes está no Rio Guaíba, a mesma situação que está em Tapes está em praias mais próximas de Porto Alegre, as pessoas estão preferindo se dirigir para Porto Alegre, em prejuízo a toda a nossa economia. Eu acho que tem que ter pulso forte por parte do Poder Executivo, tem que executar o contrato e tomar uma providência imediata com relação a esse problema do esgoto.